Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorzana ontem lançou as missões da semana 1 da temporada 5 do Fortnite Battle Royale. E se você completar todas as missões da semana 1, você desbloqueia esta tela de cargamento. Lembrando que você precisa ter o passe de batalha pago, se você não tiver ele, você não consegue desbloquear essa tela de cargamento. Assim que você desbloquear essa tela de cargamento, você poderá conseguir uma categoria secreta gratuita. E na imagem já dá para ver que o Rex está segurando um mapinha, digamos assim, e nesse mapa tem uma categoria secreta ali naquele guarda-chuva. Então a recompensa fica exatamente nesse guarda-chuva, digamos assim, lá perto do motel, entre o motel e o prado da preguiça, o antigo Terras Anárquicas. Enfim, fica lá naquele guarda-chuva, você pode cair lá e pegar sua categoria secreta gratuita. Lembrando que você precisa ter completado todos os desafios da semana 1, ok? E você também precisa ter o passe de batalha pago. Então é isso galera, valeu, falows, mande para aquele seu amigo que quer pegar a categoria secreta, ok? Então é isso galera, valeu, falows e eu fui!